Não, é um filme perfeito, mas meu irmão, que filme? Eu finalmente tive a oportunidade de assistir Vingadores Ultimato Que é a continuação e a conclusão dessa saga de 22 filmes da Marvel Continuação direta do último filme dos Vingadores, Vingadores Guerra Infinita E eu tenho que deixar claro que esse vídeo vai ter spoilers Porque eu quero debater algumas coisas específicas do filme De acordo com os números de bilheteria, o filme fez 1.2 bilhão de dólares No fim de semana de estreia, que é a maior estreia da história do cinema Então é bem provável que você já assistiu esse filme, talvez mais de uma vez Mas eu sei que tem muita gente que não viu ainda Então se é o caso, é melhor você fechar o vídeo aqui Porque eu não quero estragar as surpresas do filme pra você Ironicamente, eu acabei tomando um spoiler leve O filme não foi estragado completamente pra mim, como foi pra alguns amigos Muita gente teve boa parte da trama spoilada nas redes sociais Teve um gif passando aí de uma mina, que parece que a mina tá rebolando Você clica no gif, aparentemente é uma das cenas mais marcantes do filme Infelizmente eu não caí nisso Eu saí um pouco do... a minha aba de mentions no Twitter eu tinha desabilitado ela Facebook eu não aparecia mais Eu não participava mais em nenhum dos grupos que eu geralmente participo Porque eu realmente não queria tomar spoiler Tem amigos meus que foram ainda além disso, não queriam tomar spoiler de forma nenhuma Não queriam nem, eu fui trocar uma ideia com o cara sobre o filme Ele falou, cara, não quero nem que você fale se você gostou ou não gostou Porque isso vai mexer com a minha expectativa Eu queria ir sem saber absolutamente nada E eu entendo, é um filme que é muito aguardado Pra quem lê quadrinhos há muito tempo, como é o meu caso O caso de alguns amigos meus A gente sempre achou que um filme dos Vingadores seria impossível E mesmo que já tenha o que, oito anos de quando a gente viu Não, não, tem sete anos de quando a gente viu Os Vingadores juntos do cinema pela primeira vez em 2012 Com Os Vingadores Ainda assim, um filme como Ultimato é tão ambicioso É tão ousado que os caras estão tentando fazer Que é realmente um grande evento cinematográfico Então foi um filme inacreditável O filme começa logo depois do final de Guerra Infinita E mostra basicamente o que aconteceu no mundo depois do estalo do Thanos E muitas pessoas, várias pessoas morreram, foram evaporadas E o mundo ficou numa situação meio caótica Houve um rompimento entre os Avengers, entre os Vingadores E o filme então pula pra cinco anos depois O mundo tentando se reestabilizar Depois dessa calamidade global E aí ressurge o Homem-Formiga Que tinha ficado preso dentro do Reino Quântico Acho que foi essa tradução no filme português E ele surge com uma ideia de como eles poderiam então voltar tudo ao que era antes E envolve viagem no tempo Quando o primeiro Homem de Ferro saiu em 2008 Era um filme bem mais realista Pelo menos quão realista era possível ser a história de um cara Que inventa uma armadura com a qual ele pode voar e combater o crime Então nunca dava pra imaginar que aquele filme seria o pontapé Pra uma imensa saga que envolve viagem no tempo Alienígenas, deuses, nórdicos e tudo mais E tudo funcionou muito melhor do que eu imaginava que funcionaria Porque como eu falei, pra fãs de quadrinho A gente achava que um filme dos Vingadores seria impossível Porque são tantas coisas diferentes, tantas temáticas diferentes Que não funcionaria no filme E impressionantemente a Marvel fez funcionar Então o Homem-Formiga vai lá e explica pros Vingadores que ainda estão vivos Qual é o seu plano de como eles poderiam então voltar no tempo No tempo pra pegar lá as joias que o Thanos destruiu Tem isso também Os heróis encontram o Thanos E eles vão lá correndo pra lá pra pegar a manopla de volta Pra dar um outro estalo que reverta tudo que foi feito E aí o Thanos fala, olha, eu já destruí as joias Porque eu não queria ser tentado pelo poder delas E acabou, não tem como voltar Já era O Thor vai lá, mata o cara, decepa a cabeça do cara E fica, puta, e agora, mano? Não tem jeito E aí é nisso que aparece o Homem-Formiga E ele explica, olha, tem uma forma de a gente voltar no tempo Explica uma história pro Stark Eles precisam da ajuda do Stark pra desenvolver essa ideia O Stark tá completamente desacreditado da ideia dos Vingadores Ele acha que os Vingadores falharam de forma absurda E ele reencontrou um novo propósito pra sua vida Porque ele casou com a Pepper Potts Ele tem uma filhinha Então ele fala assim, olha O mundo tá na desgraça Mas ele tem um diálogo que estabelece bem isso Mas eu dei sorte aqui Porque a Pepper Potts tá viva Eu consegui criar uma pequena vida aqui pra mim Depois do que aconteceu E eu tenho agora uma filhinha Eu tenho que cuidar dela Eu não posso meter com essas aventuras de vocês E tentar Vai que dá uma merda maior ainda Vai que eu perco a minha família de alguma forma Não quero me envolver nisso Eventualmente, como é sempre uma trama bem comum nesse tipo de filme Um cara que tá relutante a se envolver com o plano Vai lá e finalmente aceita participar E aí é assim que começa O filme na verdade Ele é basicamente um filme de heist E eu não sei se tem uma tradução boa pra isso Mas o heist é aquela história dos caras planejando um grande golpe Pra conseguir uma... É tipo, por exemplo, Homens e Homens e um Segredo mais ou menos É o filme clássico de heist De um grupo de pessoas planejando roubar alguma coisa Obter alguma coisa, né? É basicamente um filme disso Eu adoro esse gênero Eu acho muito bacana E é muito legal as formas criativas Como os roteiristas inventam o plano de que vai ser feito E você sabe que no filme de heist Sempre vai dar tudo errado E o plano que já era muito assim Por exemplo, os filmes de Missão Impossível Boa parte deles envolve algum tipo de heist E sempre em algum momento Várias coisas dão erradas Coisas que não poderiam dar erradas O filme estabelece que só tem uma forma de fazer aquela parada E aí dá uma merda E aí cria no espectador aquela tensão Caralho, agora fodeu! Porque as regras do filme deixaram claro Que só tinha uma forma de resolver o negócio E aí os personagens precisam, né? Usar de bastante criatividade Pra resolver o negócio Então é um filme bastante... Tem bastante ação Como é o que a gente espera de um filme da Marvel É um filme bastante engraçado Que é também algo que a gente espera da Marvel Um dos personagens que eu mais gostei de ter visto no filme Foi o Hulk que tava ausente no filme anterior E eles resolveram isso Que era algo que eu já suspeitava Em dar bastante Hulk nesse filme É basicamente só o Hulk que a gente vê na tela Tem uma cena breve com o Bruce Banner, né? Quando ele tá tentando pegar a joia do tempo Do Antin' One, né? Que a mina lá é interpretada pela Tilda Swinton Que eu não sei como foi traduzido o nome dela Que é a mentora do Doutor Estranho, basicamente, né? E a gente tem bastante Hulk nesse filme Ele é um personagem bastante engraçado É um Hulk inteligente Que é algo que a gente não tinha visto no filme ainda Mas nos filmes Mas é algo comum nos quadrinhos O Hulk fica oscilando entre Hulk inteligente Hulk selvagem, né? É uma coisa comum nos quadrinhos Foi legal ter finalmente visto o Hulk inteligente Usando óculos e tal Interagindo com fãs dele Foi uma coisa que eu achei muito bacana Ele parece ter se adaptado muito bem à situação Uma das coisas que eu mais gostei do filme Que foi realmente muito emocionante E eu já adianto Eu não chorei Mas eu acho que é porque eu não tava muito no clima Daquela pegada emocional do filme Que é bastante emocional Me impactou pra caramba Mas eu não chorei no cinema Tinha muita gente chorando ao meu redor Eu até queria ter chorado Porque eu acho que eu teria entrado mais ainda No clima da parada Acho que talvez se eu assistir de novo Talvez eu chore Revendo algumas das cenas E eu já entro no assunto dessas cenas Mas uma coisa que eu gostei bastante no filme É que ele deu uma resolução muito satisfatória Pros personagens Pra alguns Não todos Mas pra alguns Teve algumas coisas que foram muito assim Meio que jogadas Por exemplo O sacrifício da Da Viva Negra Que ela se mata Pra que o Clint Barton O Gavião Arqueiro Consiga pegar A Soul Stone A Joia da Alma Acho que foi assim que foi traduzido Porque foi basicamente Essa é a trama Os Vingadores se espalham Eles viajam no tempo E cada um vai pra um ponto diferente E todos eles estão tentando Recuperar essas joias Em pontos do passado Antes do Thanos As conseguir E tem algumas Várias mortes Óbvio No filme E a gente já esperava Várias dessas mortes Eu vou falar um pouquinho mais Em detalhes sobre isso A gente já esperava Porque vários desses personagens Não renovaram o contrato Com a Marvel E já estão aí Desde o começo Do universo Marvel Então a gente já esperava Que em um momento Eles vão sair Dessa saga E a esperança que eu tinha É que fossem conclusões Satisfatórias Aos arcos Desses personagens O mais satisfatório Eu acho Que foi mais assim Gratificante Foi o final Do Capitão América O Capitão América Ele Ele era Um cara Que era Franzino Era raquítico Praticamente Mas tinha um senso De responsabilidade De patriotismo Muito grande E ele queria Defender A América Dos bullies Como ele declarou No primeiro filme Que são A Hydra Que é basicamente Um representante Fantástico Do nazismo Eles não queriam Falar muito de nazismo Especificamente no filme Então em vez de ele estar lutando Ostensivamente contra nazistas Ele está lutando contra a Hydra Que é mais ou menos a mesma coisa Pelo menos no universo do filme E ele perdeu muito parte da vida dele Porque no final Do Capitão América O primeiro Vingador Ele caiu no gelo Ficou congelado Foi tirado do gelo 70 anos mais tarde As pessoas que ele conhecia Morreram E aí tinha o Bucky Que era um dos únicos Elos que ele tinha Com a vida anterior dele E o Bucky começou Como um vilão E aí ele finalmente Virou amigo Então ele tinha Aquele pouco contato Com a vida passada dele Mas isso era realmente Era martelado Ao longo dos filmes Que ele perdeu muito Da vida dele Por causa desse senso De responsabilidade Que ele teve De tentar defender o mundo Lutar pelo mundo Não só pela América Mas pelo mundo E no final do filme A conclusão Do Steve Rogers Foi o seguinte Ele teve que Uma parte da trama Que é uma parte da trama Que é artificialmente Para proporcionar Essa conclusão Do Capitão América As joias do infinito Elas foram roubadas Daquele ponto no tempo Para que eles Consigam refazer O estado Desfazer o estado Na verdade E aí alguém Vai ter que voltar lá E recolocar todas as joias No ponto de onde Elas foram tiradas Para não criar um grande Paradoxo temporal E eles brincam um pouco Com isso Vários filmes de viagem No tempo São citados de forma Jocosa Para fazer piada com isso Muita gente eu vi Teve alguns problemas Com paradoxos Que foram criados Olha O negócio é o seguinte Filme de viagem no tempo Sempre foi o meu gênero favorito Eu sou muito Muito fã De volta pro futuro Por exemplo Não pensa muito Não pensa muito Porque viagem no tempo Inerentemente não faz sentido Todo filme de viagem no tempo Em algum momento Vai envolver algum tipo De causa Esqueci o nome Paradoxo da causalidade Tipo Se você voltou no tempo Para impedir algo E aquele algo Não é Acontece mais Porque você voltou no tempo Quando chega lá na frente O motivo pelo qual você voltou no tempo Não existe mais Então O seu eu do futuro Não voltaria no tempo Para consertar aquilo Toda história de viagem no tempo Tem algum tipo de paradoxo De causalidade Acho que esse é o nome Então não pensa muito nisso Não permita que isso estraga o filme Para você Porque se você está aceitando Que os caras são capazes De viajar no tempo Para inverter alguma coisa Que foi feita Você tem que desligar o cérebro Nesse ponto E aceitar que É filme É fantasia Não faz sentido Mas enfim Em um ponto do filme É estabelecido Que depois que eles peguem Essas joias No diálogo Entre o Bruce Bunner E a Ancient One A mentora do Doutor Estranho É estabelecida essa regra Depois que vocês fizeram isso Vão ter que voltar no tempo E colocar de volta as joias lá Porque senão Cria um grande paradoxo E tal Beleza O Steve Rogers É o voluntário Para fazer isso Isso já é no final do filme E aí ele volta no tempo E a máquina Que deveria trazê-lo Imediatamente de volta Não funciona Ela falha E aí ele não volta E os personagens Ficam Caralho não deu certo Ele não voltou e tal E aí eles olham Um dos personagens Com uma fomiga Olha para o lado E vê o Steve Rogers Velhinho Sentado num banco ali perto E os personagens vão lá E falam com ele E fica entendido Achei isso uma conclusão brilhante Fica entendido o seguinte Ele voltou no tempo Recolocou todas as joias Nos locais Nos locais onde elas deveriam estar E aí ele decidiu Voluntariamente Não retornar Para o presente Ele ficou no passado Reencontrou com a Peggy Carter E viveu Toda a vida Que ele perdeu Por estar congelado Na conclusão Do primeiro filme dele Isso cria alguns problemas Por exemplo Ele então presenciou Todas as desgraças Que aconteceram no mundo E não avisou ninguém Não tentou ajudar De forma nenhuma Apesar de ter os poderes Para aquilo Então é Parece um pouco egoísta Especialmente considerando Que a Peggy Carter Prosseguiu sua vida Casou Teve família e tal E ele queria Aquela conclusão Ok eu entendo isso Teve muitas pessoas A Natália Ela ficou meio Assim ela Isso para ela Ficou assim Não mas está errado Ele Todo mundo Primeiro de tudo Que todo mundo Já tinha meio que Moved on Depois da situação Do estalo O mundo prosseguiu As pessoas estavam Tem um breve diálogo Da Viva Negra Que ela fala que A poluição Até foi reduzida Então eles começam a ver Um certo O filme tenta estabelecer Que houve um certo Lado positivo Daquilo E eles tentarem Retornar tudo Ao que estava antes Talvez de certa forma Um certo egoísmo Enfim Teve algumas Várias pessoas Que tiveram essa leitura E essa foi a leitura De muitas pessoas Sobre a conclusão Do Steve Rogers Eu achei que foi Muito satisfatória Porque basicamente O cara perdeu tudo Toda a vida dele Por causa desse senso De responsabilidade Ele teve uma chance De não apenas ajudar A tornar o mundo Que era antes Mas também Voltar no tempo E reviver Viver a vida Que ele perdeu Então eu achei Uma solução Bem satisfatória A conclusão Do Tony Stark Também foi bastante Satisfatória Porque nessa viagem Isso foi uma coisa Brilhante Essa jogada De fazer os personagens Voltar no tempo Para reconcertar O que foi feito Pelo Thanos Permitiu que todos eles Consertassem problemas Do seu Da sua personalidade Que tinham a ver Com coisas no passado Que eles não teriam Outra oportunidade No caso O Steve Rogers Voltou no tempo E pôde ficar com a Peggy Carter E pôde ter uma vida Normal Que é o que ele Sempre quis ter O Tony Stark Pôde reconectar Com o pai dele De uma forma Que consertou Aquele sentimento Que ele tinha Em relação ao próprio Pai dele Então quando ele morreu Que é uma cena Bem emocionante E sendo isso Um filme de super herói A gente está tão acostumado Ao bem O lado dos mocinhos Sempre ganharem Que ele Na cena de morte dele Eu fiquei pensando Ele não vai morrer Vai ser que nem Vingadores Ele vai acordar Mas não Ele morre mesmo E tem uma cena Como se fosse A missa de sétimo dia dele Porque não é um enterro De fato Eles estão colocando Aquele arco reactor Que é o reator De arco do primeiro filme Colocam lá Num negocinho Colocam num lago E aí você vê Uma tomada longa De todos os personagens lá Prestando seus respeitos Ao Tony Stark E tudo E no fundo Está tocando uma mensagem Que ele gravou Para a filha dele Caso ele não sobrevivesse Aquele negócio Então é uma cena Muito emocionante Muitas pessoas do cinema Estavam chorando Nesse momento Então Foi uma conclusão Bastante satisfatória Eu gostei muito do filme Ele é um pouco confuso Eu acho A trama De viagem no tempo Desse Time Heist Como eles falam E o próprio filme Satiriza essa ideia Que parece absurda É um pouco confusa Em alguns momentos Eu achei que o filme Talvez um pouco mais longo Do que deveria ser Mas ele não é um filme chato Eu particularmente Nunca fui muito fã Da parte cósmica Da Marvel Por causa disso Filmes como Guardiões da Galáxia Não é o meu favorito Os quadrinhos Que envolvem Essa parte mais cósmica Da Marvel Nunca foi muito Meu praia Apesar de gostar muito De ficção científica Então por causa disso Todas as cenas A parte da trama Que envolve espaço Eu ficava meio assim Vamos voltar lá Para os outros personagens Mas apesar disso É um filmão É uma parada realmente épica É o que eles conseguiram fazer Com essa saga O MCU O Marvel Cinematic Universe Vai continuar obviamente Mas é claro que Essa fase Encerrou-se Deu um final muito satisfatório Para os personagens Tem A cena da batalha final É realmente bastante épica Quando voltam Quando acontece o estalo Os personagens voltam E eles lutam Contra as forças do Thanos Eu achei que o filme Conseguiu Bater bem a ideia Conseguiu vender a ideia De seguinte Olha Eles avisaram no começo O Tony Stark Estava receoso De que desfazer o estalo Poderia tornar a situação Na Terra pior A galera conseguiu Reconstruir de certa forma E as pessoas Meio que se adaptaram A nova realidade E está até tudo de boa Tem um certo lado positivo No que aconteceu Se a gente tentar desfazer Vai que piora tudo E tem uma parte do filme Que eles realmente conseguem Vender essa ideia Olha aí O Tony Stark estava certo Piorou tudo Está muito pior agora Do que tinha acontecido O Thanos Matou apenas metade Da população do mundo Agora ele vai destruir O mundo inteiro O planeta inteiro Piorou tudo Nisso rola o estalo Os heróis voltam Tem aquela batalha Bem Assim Bem de quadrinho mesmo Vendo a cena Se desenrolar na minha frente Eu conseguia ver Aquele painel duplo Quando você abre a revistinha Eu conseguia ver muito Cara Eles fizeram Talvez o melhor filme De quadrinho No sentido de Passar na tela Aquela imagem Aquela impressão Aquela emoção De eu estou lendo Uma história épica De quadrinho Então foi muito foda Tem uma cena Que eu tenho certeza Que tem muita gente Que vai explicar Porque ela reúne Todas as heroínas Tem uma parte do filme Que os heróis precisam de ajuda E todas as heroínas Estão lá E tem uma cena Com todas elas Todas as heroínas da Marvel Que já apareceram Até agora Lutando também E tal E na hora que eu vi Essa cena eu falei Mano Eu tenho certeza Que vai ter um monte De gente xilicano Que vão falar Que as feministas Estragaram o filme Dos Vingadores Porque não sei o que Certeza que vai ter Alguém falando Uma merda dessa Mas eu achei A cena legal Achei a cena bacana Mostrou lá As personagens Que nenhuma delas Até agora Teve o seu próprio filme No universo cinematográfico Da Marvel Mas pelo menos Elas tiveram esse momento Em que todas elas Estavam lá Todas juntas Achei bem bacana Então é um filmaço Eu estou afim De assistir de novo Talvez agora Me emocione um pouco mais Com a cena lá Apesar de já saber O que vai acontecer Mas é realmente Uma conclusão Eu acho que épica Desse arco imenso De 22 filmes Que começou lá Com o primeiro Homem de Ferro Muito foda Me diga aí nos comentários Se você gostou do filme Se você odiou O que você mais gostou O que você mais detestou Me falei Estou curioso De saber a sua opinião E é isso aí gente Vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima